Boa noite, a live a gente começa daqui a pouco, 7h30 como nós marcamos, consegui chegar um pouco mais cedo, mas vou ficar aí, vai ficar no aquecimento aqui o André Seif, nosso secretário nacional da pesca, você ontem, o Flamengo ganhou antes? O Flamengo antes. Golhada. Golhada, né? Então você comemorou com tubaína e tilápia, você mesmo? Com certeza. Então o Seif tem muita notícia boa para dar para quem é do ramo da pesca, a pesca a gente tem, com ele na secretaria tem evoluído muito, eu confesso publicamente, se eu soubesse da capacidade do Seif, eu não teria extinguido o Ministério da Pesca, porque é uma coisa excepcional para a economia do Brasil, talvez dê tempo para ele falar aqui até 7h30, né? Como é que estão as negociações com o Paraguai, o Lago Itaipu, está negociando lá? Estamos agora indo com o senhor e com o ministro Bento, agora até o final do mês para fazer mais uma ação lá, depende somente do Parlamento. Eu vou aqui chutar, vamos supor que você consiga usar o máximo da capacidade Itaipu binacional, você consegue produzir peixe para toda a América do Sul ali? Fácil. Fácil, né? Até para exportar. 400 mil toneladas. Sempre, fica à vontade, enquanto eu estou trabalhando aqui, fica à vontade para vender seu peixe aí, tá ok? Valeu. Obrigado, capitão. Pessoal, boa noite. Obrigado, presidente. Nós temos algumas ações que nós vamos aproveitar esse canal aqui para falar com o nosso público, das ações da Secretaria Nacional de Agricultura e Pesca, né? Uma das questões que tem sido muito perguntadas, questionadas, é sobre o seguro defeso, que são a questão das fraudes, a questão do recadastramento, a questão da inclusão das pessoas que estão suspensas. Tudo isso envolve o novo sistema que já está em homologação junto com a Secretaria de Governo Digital, que é a do Ministério da Economia. Então, o sistema já está pronto, está em fase final de homologação e verificação de sistema de dados, segurança, e isso vai facilitar a vida de milhares de pescadores do nosso Brasil. Também, nós queremos divulgar para vocês uma ação inédita da Secretaria Nacional de Agricultura e Pesca, junto com a Polícia Federal, o INSS e a Dataprev. Esse ano, nós conseguimos identificar aproximadamente 133 milhões de suspeitas de fraude. O que é isso? São pessoas que conseguem invadir o sistema, conseguem se cadastrar no seguro defeso indevidamente e, antes, isso não era averiguado, isso não era checado, ninguém estava cuidando disso. Então, através da nossa aproximação com a Polícia Federal, com o INSS, com a Dataprev, até dezembro, esses 133 milhões é uma prévia, em dezembro nós vamos auditar o valor exato, mas já é um número muito bacana para nós comemorarmos. Ou seja, o governo Bolsonaro, o Ministério da Agricultura e demais órgãos do governo federal estão realmente cuidando do erário público, do Tesouro Nacional e com responsabilidade. Nós, como sempre falamos com o presidente, nós queremos que todos os pescadores legítimos brasileiros recebam o seguro defeso. O que não dá é para mecânicos, dono de supermercado, motoboy, pessoa que já tem seu emprego, sua renda, já ganha seu dinheiro, não pode estar sendo escrito como pescador. Isso aí é uma irregularidade, isso aí é até um crime, porque está previsto em lei. E você, que ainda está inscrito no seguro defeso e que você não pesca mais ou que você nunca participou dessa atividade, não fique à mercê das sanções da lei. Nós indicamos que todos procurem o INSS através do telefone 135, peça o seu descadastramento voluntário. Nós não queremos de forma nenhuma prejudicar a vida de ninguém. Sabemos que muitas pessoas foram cooptadas e seduzidas a entrarem nesse sistema no passado, venderam ilusões, mas nós estamos moralizando a questão do pagamento do seguro defeso no Brasil. Uma outra questão importante agora falando para a nossa aquariofilia, ou seja, o pessoal que vive aí do aquário, do peixe ornamental. Desde quase oito anos, sete, oito anos, que as raias de água doce não eram autorizadas a serem comercializadas no Brasil. E as raias brasileiras são maravilhosas, existe um interesse comercial muito grande e estava suspenso. Então, os interessados, a partir de 1º de outubro, podem procurar as superintendências, tanto do Amazonas quanto do Pará, que nós vamos emitir uma cota para a captura desses exemplares, para poder fazer o comércio dessas espécies. Isso aí é uma grande evolução na gestão, porque a gente estabelece cotas, é uma grande evolução porque existem muitas raias e o produtor brasileiro, o pescador, o ribeirinho, o caboclo, ganha seu dinheirinho. Vocês sabem que um exemplar desse vivo vale, às vezes, até 100 vezes mais o preço dele abatido. Então, é uma grande oportunidade para o comércio de peixe vivo, peixe para fins de ornamentação no Brasil. E era uma notícia que todo o setor da aquariofilia estava aguardando da Secretaria Nacional de Pesca, capitão. Agora também sobre rastreamento, rastreabilidade. A Secretaria de Agricultura e Pesca, presidente, está fazendo uma parceria com o Global Fish Watch, que é uma entidade ligada ao Google para rastreamento das embarcações. O que nós queremos com isso? Além da salvaguarda da vida humana, além de cuidar da vida do pescador que está lá no meio do oceano, além de ajudar o Ministério do Meio Ambiente na questão da fiscalização, também vai trazer uma segurança para o pescador e trazer rastreadibilidade para o pescado que ele trouxer. Dessa forma, a gente agrega valor, consegue exportar para vários países que hoje nós não conseguimos porque exige essa certificação. E nós estamos muito próximos de fechar uma parceria com a Global Fish Watch, que é uma notícia que todo o setor produtivo, desde os artesanais até os industriais, aguardam essa ação por nossa parte e temos evoluído aí, presidente. E uma notícia que envolve diretamente uma ação do senhor, o senhor assinou um decreto para nós, eu não estou achando aqui o número do decreto, de Águas da União. Esse decreto, nós já estamos com 148 primeiros contratos de Águas da União, depois da desburocratização que nós fizemos, o senhor assinou um decreto e esse novo momento da aquicultura brasileira, presidente, só com essas 148 áreas nós podemos produzir quase 250 mil toneladas a mais de pescado por ano. Logicamente que isso é a capacidade total. Os empreendedores começam com pequenas produções e isso vai crescendo e vai amadurecendo. Mas o potencial, presidente, assim como o Brasil é um grande exportador de grãos, de bovinos, de suínos, de aves, o Brasil tem todas as condições. Nós reunimos, capitão, como o senhor fala sempre, com as bênçãos de Deus, nós reunimos todas as qualidades para ser um protagonista, um dos principais produtores de pescado do mundo e ainda somos importadores. Mas essa realidade vai mudar. Ok. Tá? Por último, se o senhor me permite, o senhor ganhou esse presente aqui, ó. Pra tirar um filé de tilápia nessa tábua aí? Pra gente cortar um filézinho de tilápia aqui. Pessoal de Itaguaí, tem um ambulante lá que faz essas tábuas. Meu primo comprou, o Omar, comprou essa tábua e mandou pro senhor de presente aí. O senhor conhece essa figura aqui, não? É, esse cara é bacana. É, é gente boa. É o único homem que eu sou apaixonado por ele, isso aí, sabia? Então, estão aqui, ó, pessoal, uma tábua. Obrigado aí, o pessoal de Itaguaí. Eu não sei o nome lá do rapaz que fabrica. Parabéns, obrigado. E tá aqui, ó, entregando ao vivo nas mãos do presidente Bolsonaro. Obrigado pelo presente aí, tá ok? Capitão. Já for? Fechou. Posso começar a minha live? Por favor. Você tava no aquecimento aí. Maravilha. Você tava no aquecimento aí. Chegou o Capitão Asfalto, é isso? É o Capitão Asfalto. Capitão, assume aqui o posto, por favor. Tira, desliga aí a live, ele vai asfaltar até o telefone aí. E pelo dois. Obrigado aí, Jorge, sem fim. Obrigado, Capitão. Obrigado aí. O Jorge é uma família tradicional de pescadores lá de Santa Catarina. Eu conheci o pai dele antes das eleições e ele levou o filhote aí embaixo do braço. Aí eu fiquei realmente muito impressionado com o conhecimento que ele tinha naquela época sobre a pesca. E daí uma das raras indicações minhas, fora de ministério, para a secretaria foi o Jorge Seyfe aí. Tá dando conta, né? Tá muito bem. O pessoal viva muito com ele. Eu não sei o que ele falou aqui, eu tava preocupado com a minha live daqui a pouco, né? Mas eu acho que merecia uma sessão, uma live especial, brevemente, para o Jorge Seyfe aqui. Quem sabe umas perguntas já feitas por antecedência aí com o pessoal do Pingo Novi, o Augusto Nunes em especial, que é o comandante ali da equipe, porque é uma coisa que nós temos um potencial enorme para crescer no Brasil. O campo de futebol, por exemplo, uma lâmina d'água de um hectare, produz 10 a 15 toneladas de peixe por ano, é isso mesmo? Já imaginou? 10 mil, só foi dividir 10 mil quilos por 365 dias. Não sei quanto é que dá, quantos quilos de peixe por dia aí. E outra, e se nesse mesmo hectare for compartilhar o tanque, multiplica por 10 a produtividade de 100 toneladas por hectare. De 100 toneladas, não, 100 toneladas. 100 toneladas a 150 toneladas, multiplica por 10. Chegou o Tarcísio aqui, ele vai falar alguma coisa sobre a área dele, pode pirar essa área aqui também, Tarcísio, fica à vontade. Tu tem uma cara de que a pau de arara acaba da peste, Tarcísio, sabia? Você não é nordestino, você não é nordestino camuflado não? Cearense camuflado não? Pode ser, pode ser que eu tenha. Pode ser. O senhor sabe que há tempos atrás disseram que eu era de Crateus, né? Ah, pode ser meu parente, pô. Parente da primeira dama. Recebo isso aí com muito orgulho. O senhor sabe que só tem cara inteligente lá no Ceará, né? Não, eu sei que, olha só, eu viajei pouco pelo mundo na pré-campanha, né? Uma das passagens foi para o Taiwan. E é comum tu encontrar uma pancada de brasileiros em qualquer lugar. Encontrei no Japão, na Coreia do Sul, uma pancada de brasileiros lá. Mas em Taiwan eu só encontrei um brasileiro. Quando eu olhei para a cabeça dele eu falei, tu é cearense. E era cearense o cara. Eu não sei por que eu acertei. O senhor sabe que o estado do Brasil que aprova hoje mais alunos para o IT e para o IME é o Ceará. Isso parece que vem de uma história de um pessoal do IME mesmo, do ITA, né? Que, em centro da região, criaram cursinhos lá. Isso mesmo. E um cursinho que deu sucesso, um cursinho excepcional. Não sei se soubesse o nome do cursinho, eu divulgaria aqui sem problema nenhum. Aí eu divulgo. Eles começaram com o Geo ITA e depois veio a era do Farias Brito e do Arid Sá. Que são dois grandes cursos que aprovam pra caramba no ITA e no IME. Eu vou confessar uma coisa aqui, né? A gente tem sucesso na vida também. Em 1973, eu prestei concurso pro ITA e pra Academia Militar das Agulhas Negras. Fui muito mal em física na prova do ITA, reconheço. Se eu tivesse estudado mais um ano, talvez dois, teria sido aprovado pelo ITA, tenho certeza disso aí. Mas no final daquele ano, acabei sendo aprovado pra Academia Militar das Agulhas Negras e segui de China. Não tô chateado, não. Uma tentativa. Como agora há pouco, né? Entrou alguns garotos que estão em contato comigo, eu já passei pro comandante da aeronáutica. Ele já respondeu aqui, o comandante Bermuda da aeronáutica, não sei qual é a resposta dele. Mas tava sendo coincidente... Cadê o cara da Peste Moza aí? Ô, Paulo Gerardo, você que passou a mensagem pra mim, né? Tá sendo coincidente, é o concurso pro IME e pra Academia da Força Aérea, não é isso? Então eu liguei pro comandante da aeronáutica, ver se é possível ele entrar em contato com essa outra instituição, né? E marcar uma diferença de uma semana um da outra. Até quem tenta um lado, não consegui, vai pra outro. Eu tô dando uma prova aqui, que eu tentei pro ITA, não consegui, fui pra Academia. Foi época, poucos dias diferentes. Agora aqui, no caso aqui, agora é o IME e a Academia da Força Aérea. Tá certo? O presidente, a molecaza tava meio triste. Não, não, Deus quiser. Comandante Bermudes, você tá botando fé no comandante da aeronáutica Bermudes aí, tá certo? Agora você sabe que você é o primeiro oficial formado na AMAN a virar presidente da República. É, fiquei sabendo disso. Teremos mais, com toda certeza. Por quê? Porque os anteriores... Já vai começar a levar tiro aí, já vai começar a tirar o Tarcísio aí. Os outros presidentes tinham se formado na Escola do Realengo. O contêiner, trouxe o contêiner aí, não fala quem que é não. O contêiner é o executivo dele aqui, né? Como ele é uma mala, ele é uma super mala, que eu vou pedir contêiner. Valeu, Guilherme, tudo bem? Tá certo. É uma mala grande. Eu tenho certeza que, na ausência do Tarcísio, o nosso secretário executivo aqui tá quase em condições de... Não, eu diria que não tá quase, não. Tá em condições. Tá em condições? Tá completamente. Puxou teu saco aqui, rapaz. Enchou tua bola aqui. Ficou grande. É sinal que ele pode sair de lá, que você dá contra o recado, é isso? Tá pensando em sair, Tarcísio? Não, senhor. Por isso que eu quero ir bem aqui pra não ter acostumbramento, né? Pessoal, tivemos uma agenda bastante intensa, hoje cheguei agora há pouco, né? Tô com a camisa aqui, ó. Levantei o cachorro aqui, levantei o cachorro com a camisa do Palmeiras. Não é que ele fez xixi em mim? Eu levantei meus fez xixi em mim, Tarcísio. Vou divulgar o vídeo logo mais. O pessoal achou que era ingratidão do cachorro. Sabe por que ingratidão? Porque ontem nós sancionamos a lei do cão. A lei sanção daquele cachorro ter as pernas mutiladas, era um canalha, mutilou as pernas do cachorro. E em função disso, o deputado Fred Costa apresentou um projeto de lei, foi aprovado e nós sancionamos. E veio o cão sanção pra cá também. Agora ficou barra pesada aí, pessoal. Pessoal que não tem o devido cuidado, né? O maltrato a um cachorro, que é uma covardia muito grande maltratar um cachorro, né? Maltratar um animal doméstico, a perna tá bastante pesada aí. Pessoal, alguns achavam que a perna tava excessiva. Olha, por ser um cachorro, a pessoa não justifica, nada justifica maltratar um animal, ainda mais com um requinte de crueldade que a gente vê muitas vezes por aí, cegando o animal, tocando fogo, jogando álcool, amputando as pernas. Pô, pelo amor de Deus. Então é uma brincadeira que eu faço aqui, obviamente, né? Que o cachorro que eu levantei no braço tava com a camisa do palmeiro, foi um xixi em mim, gratidão, pô. Devia me lamber a minha cara e não te fazer xixi em mim, mas tudo bem. Vamos ver o vídeo logo mais, é bastante engraçado o vídeo, ainda mais que é com os outros, né? Não é contigo, é comigo, então é bastante engraçado aí. Então decolamos hoje cedinho, posamos na terra aí do Tércio, Campina Grande. Campina Grande, fomos recebidos lá pelo prefeito Romero Rodrigues. Ele não é candidato à reeleição, então não tem problema falar o nome dele aqui. Nos recebeu muito bem. Deu o abraço do Romero. Conheço o Romero, acredito, tem uns cinco anos, seis anos mais ou menos. Fez um bom trabalho como prefeito lá de Campina Grande. E boa sorte aí na vida dele fora da política agora. Parei do Campina Grande, de helicóptero nós fomos até São José do Egito. Você imaginou? Tá curando? Quer conhecer São José do Egito ou não? É hora, né? Quer conhecer o dia? Claro. Lá então inauguramos um último trecho, né? De uma etapa da doutora de Pajéu. A obra não começou comigo não, alguns querem me criticar logo, né? Eu tô concluindo a obra dos outros. É muito mais barato, até porque não temos dinheiro pra começar a obra nova. Você não gostaria de asfaltar uma rodovia de dois mil quilômetros, hein, Terceiro? Gostaria de asfaltar tudo. No asfalto ou alvorada aqui não quer lugar, Terceiro? É menos o marco. Você costuma ir muito à praia, não? Menos que eu gostaria. Não vai na Praia da Barra, não. Asfalta na Barra da Barra, não. Eu me pedi uma pista de drone aqui na Alvorada. Foi a Laura que pediu. Se a Laura pediu, é uma? Ordem. Ordem, tá certo. Então, esse trecho inaugurado hoje lá, atende mais ou menos 100 mil habitantes, ok? Eu quero que é bacana, Terceiro. Você já teve alguns momentos, vou te convidar de novo pra ir no Nordeste, né? O carinho é especial em qualquer lugar do Brasil, mas no Nordeste tem alguns graus Celsius a mais, tá certo? É excepcional. A gente bota vídeo aí no Facebook, nas mídias sociais. É uma coisa excepcional, uma maneira carinhosa quando nos trata, o carinho que tem para conosco e nós também para com todos no Brasil, né? Um pouquinho especial, obviamente, o nosso querido Nordeste lá. Saímos de lá, fomos pra Sertânia. Sertânia é uma obra que tem quase um bilhão de reais, que é do nosso governo, mas vem também de governos anteriores, não foi agora, isso aí. Nós já estamos ultimando isso aí. E ali, essa nova obra aqui, né? Que não está concluída, falta um pedacinho para concluir ainda, atenderá 68 cidades, né? E mais ou menos, nossa, uma coisa terrível aqui, 68 cidades e tudo bem. Esse trecho aqui, ele é composto de duas barragens, tem 220 metros de desnível, então gasta-se muita energia elétrica para subir, o pessoal está bastante avançado, o estudo ali para termos alguns sítios, algumas pequenas chacas, pequenas fazendinhas ali de placas fotovoltaicas para ajudar, porque isso aí é uma constante, né? Então, durante o dia todo, e aquela região, Gilson, tem sol quase todos os dias do ano, né? Exatamente. Infelizmente, quase todos os dias do ano, né? Mas com a tecnologia vai ser felizmente. É felizmente, tá certo. O sol vai valer mais. As placas fotovoltaicas, eu tenho estudado um pouquinho sobre elas, cada vez mais elas são mais complexas, tem maior produtividade, são uma espessura cada vez menor, chega a milímetros e realmente tem uma durabilidade maior, se não me engano, está em 30 anos atualmente. Já há 30 anos. 30 anos. Com toda certeza vão aumentar. E uma coisa que o mundo está terminando, pessoal, falava muito sobre isso, o Marcos Pontes tem investido nessa área, aquela questão de nióbio e grafeno, tá? A super bateria está na eminência de chegar no mercado. Lógico, não vai chegar em uma quantidade ainda que dê vazão para todo mundo, mas qual a característica da super bateria? Você pega uma bateria normal hoje em dia, se o nego inventar uma carga rápida, ela pode explodir, esquentar e explodir, né? Essa super bateria de nióbio e grafeno, ela aguenta a carga rápida. Alguns poucos minutos, você recarrega toda a bateria do teu carro e enquanto você vai, para num posto de combustível, vai lá no banheiro, toma um café e volta, você já ganha uma nova autonomia para 500 quilômetros. Você imaginou isso aí? E com a tecnologia chegando, você, com toda a sete na tua casa, vai ter lá o terapia da tua casa com placa fotovoltaica e você, o carro durante o dia, está carregando ali na tomada. Então, e aí você começa a ver, né? Para onde vai o petróleo? Qual o futuro do petróleo? Nós tivemos dois grandes choques do petróleo nos anos 70. Eu lembro que era garoto, né? E a gasolina era questão, vou chutar hoje em dia, questão de poucos centavos. E depois, com os dois grandes choques, criou-se a OPEP e o preço explodiu. Agora, com essa nova tecnologia, com essa super bateria voltando, aparecendo no mercado, o preço vai cair assustadoramente. Até porque isso ajuda a conter a emissão de CO2, menos poluição, é uma coisa fantástica. E nós temos no Brasil aqui, segundo temos informações, 98% do nióbio do mundo está no Brasil. E a grande mina de Araxá, tive em Araxá, dois anos antes das eleições. Não tive em Catalão ainda para ver a mina de lá. Você vê que a mina de lá foi vendida há poucos anos. Os chineses compraram a mina de Catalão. E temos também uma grande reserva na região dos Seis Lagos. Pode ter certeza que nós vamos fazer parceria com outro país, com toda certeza. Agora, não é apenas para explorar o nióbio, né? Vamos agregar valor a esse nióbio. Eu comprei, tá? Eu tive no Japão. Eu comprei uma correntinha. Eu não sei se foi mil reais ou mil dólares. Com uma correntinha simples, né? Mil dólares. Eu falei, por que é tão caro? Trouxe a nota fiscal, paguei com dor no coração. Daí você ia entrar tranquilamente com a correntinha de nobre no pescoço. Ninguém ia perguntar para você, né? Mas eu tinha a correntinha para exatamente poder mostrar. Olha, pessoal. Paguei a correntinha aqui, mil dólares. Agora você, com dez correntinhas, você compra uma tonelada de nobre aqui no Brasil. E usa-se para bijuteria. E uma coisa que eu não sabia, Terciso, olha só, hein? O cara, quando é muito ganancioso por dinheiro, tem que ficar ligado. Tem gente que tem alergia a ouro. Essa correntinha de nobre não tem... Hipo-alergênico. Hã? Hipo-alergênico. Como é que é o negócio aí? Hipo-alergênico. Caramba, depois que você me ensinou a falar carnicicultura, qualquer outra coisa fica fácil de falar aí. Talvez diz que come peixe inteligente, né? Talvez por causa disso, meu Jorge, aí, o secretário da peste, está falando difícil aqui. É. Bem, na volta, como nós estamos fazendo sempre, né? A gente para num lugar, num lugar, né? Escolhe lugar qualquer, dá uma parada de forma inopinada, imprevista. E paramos agora, olha só, paramos em queimadas. É Pernambuco queimadas? Paraíba. Já na... Não, queimadas é Paraíba? Paraíba. Tem certeza? Certeza. Paramos em queimadas. E, logicamente, ninguém esperava a gente ir lá. Fui lá, tomei uma Coca-Cola, aquela desgarrafa é muito boa, né? Eu não... Coca-Cola podia ser Pepsi também, tá, pessoal? Mas tomei Coca-Cola. Podia ser uma tubaína. Podia ser uma tubaína também, bem lembrada aí, bem lembrada aí, tá certo? E depois fomos na sorveteria, uma menina lá levou na sorveteria, patrocinamos a sorveteria, a melhor sorveteria da Paraíba, foi uma festa maravilhosa, muito contato com a população. Vale a pena você entrar no Facebook nosso e assistir como a população nos trata nesses locais, tá certo? Então, estou muito feliz com essas viagens e elas vão continuar, se Deus quiser. Havia uma expectativa, nós parávamos em Santa Cruz do Capibaríbe, isso mesmo? Isso mesmo. Capibaríbe? É o maior polo de confecção da América Latina. Eu vi os vídeos do Gilson, o Gilson da Sanfona aqui, do grupo Brucelosa aqui, o nosso secretário do que? Turismo, né? Embratur. Da Embratur, né? É que eu estou viajando por aí, eu pensei que fosse turismo. Mostrou o vídeo, o pessoal estava nos esperando na praça, peço desculpas, mas quando nós fomos ali, nós passamos ali por Sertânia, é como melhor, quando paramos ali já em Campina Grande, já era avião, né? Então não dá para parar na praça de avião. Se fosse de helicóptero, deve estar na segunda parada. Mas está previsto a gente voltar na meiaz do ano que vem, vamos inaugurar uma outra etapa para a grande lá da Transposição São Francisco. Gilson Missão, bota ali para a gente dar uma paradinha lá em Santa Cruz. do Capibaribe. Terciso, um pouquinho de ferrovia, Terciso? Vamos lá. Qual é a grande notícia sobre a ferrovia? A grande notícia é que essa semana saiu a licença de instalação da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. A FIOL? A FICO. A FICO. A FICO. Então a gente vai ligar o Vale do Araguaia no Mato Grosso à Ferrovia Norte Sul. Essa licença de instalação saiu essa semana e significa o seguinte, como a gente assina o contrato em novembro, ano que vem tem obra. Então nós vamos fazer uma nova ferrovia, uma ferrovia que não existe, que vai ligar lá a água boa no estado do Mato Grosso até a Ferrovia Norte Sul. Então vamos investir lá mais 4 bi em ferrovia. Então a gente está chegando, caminhando bem. A gente está contratando quase 30 bi aí, presidente. Vamos lá, eu tive contigo assinando aquele contrato para terminar a ferrovia Norte Sul. Faltava 1.500 quilômetros isso. Era sair lá do Maranhão, passa Tocantins, Goiás e morre aqui no Poço de Santos, São Paulo. A previsão é antecipar um pouquinho a entrega dessa ferrovia? É, a gente em abril vai estar com ela operacional funcionando. Agora tem uma surpresa aí. Pode ser que antes disso a gente já vem, já consiga ver aí o primeiro trem com contêiner empilhado já operando. É um contêiner duplo em cima do outro, né? Contêiner duplo. O double stack. Qual é a bitola dessas ferrovias aí? 1.6 metros. 1.60? É o que a gente chama de bitola larga. Ano passado nós tínhamos 90 centímetros, 1.20, é isso? Nós tínhamos a bitola métrica de 1 metro e a bitola larga de 1.60. A gente está, todas as ferrovias que nós estamos construindo agora, 1.60. É dar mais estabilidade, né? Mais estabilidade, a gente desenvolve uma velocidade maior. Contro a certeza, mais durabilidade, mais segurança e dá para você botar o contêiner duplo aí. Vai ajudar a escolar aqui, especial aqui, grão? Todo tipo de carga. A gente, olha, é óbvio que ela tem uma vocação para o agronegócio, tem uma vocação para as comodidades agrícolas, né? A soja, o milho, mas ela também vai escolar combustíveis e carga geral. A gente vai começar a ver carga frigorificada, percorrendo essa ferrovia de contêiner. No futuro, a gente vai ver muita carga saindo de São Paulo, industrializada, por exemplo, para Brasília, chegando aqui perto de trem. Pode ver, tem uma notícia aqui, e é verdadeira. Balança comercial brasileira registra saldo positivo de 6 bilhões em setembro. Então, para o período, né, janeiro a setembro, o segundo melhor da história. É sinal que a economia está recuperando. Isso é aderente com o que a gente está vendo nos portos, presidente. Esse ano, nós praticamente, em todos os meses, a gente quebrou recorde de movimentação. Mês passado, por exemplo, foi o melhor mês da história do Porto de Santos. Foi o mês que a gente mais movimentou carga em todos os tempos. Vamos parabenizar ali, o final do presidente lá. Viral, Fernando Viral. Viral, Fernando, parabéns ao Viral aí. Tá legal? Parabéns pela condução do Porto de Santos. Coisa que no passado era briga política, hoje não temos esse problema, graças a Deus. Em 2018, o Porto fechou com meio bi de prejuízo. Hoje, ano passado ele deu lucro e esse ano vamos ter o maior lucro da história. As estatais estão dando lucro, né? Algumas ainda são deficitárias, mas reduziram bastante. É porque não houve esse aparelhamento das estatais. Eu lembro do Porto de Santos. Porto de Santos, eu quero até trazer, conversar contigo para perguntar. Eu tenho curiosidade também, talvez você não saiba, não quero fazer a pergunta, talvez você não saiba, né? Parece que cada tonelada que entra e sai de carga do Porto de Santos tem um percentual delta-x, não sei quantos de reais no dólar, tem uma taxa de desassoreamento, é isso mesmo? Já ouviu falar disso? Tem uma taxa que a gente chama de tabela 1, que é uma tabela para manutenção do canal no Porto. E que durante muito tempo ela era usada no custeio da companhia. Então ela pagava outras coisas. Arrecadava e não ia para desassorear. E não fazia exatamente a manutenção do canal. Alguns navios não podiam vir para cá. Não podiam vir. Porque o calado encostava no fundo. Exatamente. E cada centímetro que a gente perde de lâmina é um mucá de carro que a gente deixa de transportar. É por vez, em vez de você trazer um navio, tem que trazer dois. E obviamente aumenta o custo do frete. Exatamente. Então a coisa parece simples, mas quando você usa esse recurso para outras finalidades, muita coisa pode acontecer, de bom e de ruim. Mas parece, tendo em vista a gana que existia há algum tempo em cima do Porto de Santos em especial, não era coisa boa que acontecia lá, não. Nós fizemos, presidente, recentemente, dois leilões de terminais de celulose no Porto de Santos, 505 milhões de arrecadação. Interessante. Os terminais estão sendo oferecidos por R$ 1, que para nós não interessa a arrecadação, interessa o investimento. E o resultado foi extraordinário, 505 milhões que estão sendo investidos no Porto, para resolver passivos, justamente para aumentar a capacidade do Porto e preparar o caminho do futuro aí. Outra coisa que sai publicada amanhã no Dia da Aficial da União, por causa da pandemia, nós temos pressa nisso, conversado com o Senado, o nome do Cássio Marques para a nossa primeira vaga no Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma vaga prevista para o ano que vem também. Essa segunda vaga vai ser para o Evangelho. Agora, está levando tiro. Qualquer um que eu indicasse, ele estaria levando tiro. Qualquer um. Tinha umas 10 currículos na minha mesa, alguns que eu nunca... Excelentes currículos, mas eu nunca tinha conversado com eles. Não vou botar uma pessoa só por causa do currículo, com todo o respeito que eu tenho a essa pessoa. Tinha que ter um contato ou mais comigo ao longo do tempo. Tinha boas pessoas indicando. Agora, o que é lamentável, né? Das 10, escolhe uma. Das 9 restantes, metade, metade, 4, 5, começa a atirar no cara. Acusado de comunista, socialista, ligado ao PT. Olha, pessoal, todo mundo aqui, ao longo de 14 anos de PT, teve alguma ligação. Agora, é por causa disso que o cara é comunista, socialista, e desce o cacete nele. Daí dizem também que ele votou para derrubar uma liminar que impedia, proibia o Supremo Tribunal Federal de comprar a lagosta. Eu conversei com o Castro, né? Essa liminar foi dele mesmo. Agora, o que acontece? Alguém entrou com uma liminar porque eu não compro a lagosta. Eu não compro a minha casa, com todo respeito, tá? Eu ganho o ganho do Jorge Safe aqui com a minha lagosta e ele traz para mim aqui. Eu não compro a lagosta, porque eu acho que se minha mulher quiser comprar, eu não sei. Mas eu não faço questão disso. Eu acho que você tem que dar o exemplo. Assim como dos três cartões corporativos que eu tenho, pessoal, para que não fique aí ouvindo essa imprensa de sempre. Três, né? Dois são para despesas mais variadas possíveis, né? Para viagem internacional. Você não quer que eu pague hotel quando eu vou viajar para fora do Brasil. Ficar dez dias fora do Brasil e pagar hotel com o meu salário de 30 mil brusos por mês. E não tem outra aposentadoria não, porque tem um abate-teto de capitão, eu não recebo, e não pedi a aposentadoria da Câmara. Eu não ganho 30 mil por mês, podia estar aposentado pela Câmara também. Nada de ilegal nisso. E nada de público. Porque é uma previdência lá solidária nossa lá do Congresso, para evitar problema, tá certo? Agora, vão desqualificar o desembargador só porque ele deu uma liminar para retornar aí o cardápio do Supremo? Bem, se um juiz de licença diz que não pode ir à agosta, um outro pode dizer que não vale batata frita. Outro, por exemplo, que é vegetariano, não, vamos acabar com carne vermelha no Supremo Tribunal Federal. Isso vai de cada instituição. Eu não vou criticar o Supremo por causa disso. Eu não faço aqui. Se um dia pintar lagosta aqui, vão perguntar para a minha esposa, que eu não vou... Eu quero lagosta aí, galera, tá certo? Se bem que não tem nada de mais comer lagosta. Nada de mais. Tá certo? Qual o problema comer lagosta? Quem pode, come. Quem não pode, não come, pô. Tá certo? E não é isso, não é para desqualificar. Quer ver uma coisa? Tem um nome aí que foi muito cogitado como Supremável. Você conhece o nosso querido aí, ministro André, André Mendonça. Vamos supor que tivesse escolhido o André. Não está descartado, não. O André está na fita, o Jorge está na fita, tá? Isso fala os dois nomes porque estão ligados a mim constantemente. Eu não falaria aqui. Outros nomes não falaram. Tem mais gente na fita? Tem. Então, o que estariam falando agora aqui? O André Mendonça advogou contra, ou melhor, a favor da ideologia de gênero. E é verdade que ele advoga a favor da ideologia de gênero. É verdade, em parte. Vou explicar para você agora aqui. O que aconteceu? Se não me engano, Maringá, é a prefeitura de São Paulo aí, onde o Felipe Barros, o deputado federal brilhante da cidade, está sempre conversando comigo, enfilando o almoço comigo, a cidade aprovou um projeto de lei, virou lei, proibindo, então, a ideologia de gênero. Eu botei palmas. Parabéns. Mas alguém entrou com uma ação direta de consolaridade e foi para o Supremo. E da hora ali, quando tem essas ações, o advogado de Lado da União, que ele era a AGU na época, o André, ele foi lá. E disse que a ADIM estava certa. Tinha que ser derrubada a lei da ideologia de gênero, que proibia a ideologia de gênero. Mas por que isso daí? Ele não advoga nem contra nem a favor a ideologia de gênero. Ele advogou ali naquele momento contra a iniciativa. Ele advogou contra a iniciativa do município legislado sobre educação. Que, caso contrário, iam ter centenas de municípios pelo Brasil aprovando a ideologia de gênero. Daí ele ia falar o quê lá no próximo ADIM? Olha, é a minha posição. Ele não defende a posição dele. Ele defende a posição que ele tem que defender, levando-se contra a constitucionalidade do assunto. Então o André estaria apanhando a mora dessa aqui, sem motivo, como apanhou muito na época. Eu fiz uma notinha, falei, olha, não tem nada a ver. O André é um pastor, é evangélico. O cara tem um conhecimento enorme, o cara é excepcional. E ele advogou ali contra a iniciativa do município legislado sobre isso. Que, se tivesse ganho, por exemplo, ali, o André defendendo, tivesse ganho. Ó, o município aí de... Do Paraná aí de... Maringá. Maringá. Tá legal? Aí não tem ideologia de gênero. Daí no lado vizinho, vamos supor ali, Cascavel, vamos supor Cascavel. Vamos supor que lá tivesse aprovado um projeto impondo ideologia de gênero na escola. Tinha que ensinar pra criançada. Ô, Joãozinho, você não é Joãozinho, não. Você é Maria, você pode ser Maria também. Você não tem sexo, né? Quando você tiver 14, 15, 16 anos, você define a tua vida. Você teria que engolir isso. E nós sabemos que tem prefeitos aí que apoiam as medidas de sentido. E, geralmente, o prefeito tem uma dominância sobre a Câmara Municipal. Então, o André fez a coisa certa. E agora aqui, por exemplo, aqui o desembargador Cássio, né? Apanha pra questão do cardápio. Outra questão sobre Batistir. Mandei dar uma olhada aqui. E o que aconteceu. Qual foi a participação dele? Agora o pessoal bota aqui. Fala palavrões. E julga as pessoas. E gente séria. Gente encaminhou o currículo pra mim, pro candidato dele, né? Ele escreve lá embaixo essas besteiras. E essas pessoas já foram discriminadas no passado. É impressionante como se julgam as pessoas e escolhamos com as pessoas de uma hora pra outra. Sem comprovação de nada. Agora, vamos supor, o caso Batistir. Então, logo tome conhecimento, né? Ele tá pesquisando. Porque ele deu milhares de sentenças na vida dele. E qual foi a participação dele nesse caso? Se bem que, quem decidiu pro Batistir ficar no Brasil foi o Supremo Tribunal Federal. Não foi ninguém do TRF1, de justiça nenhuma. Foi o Supremo Tribunal Federal. Mais alguma crítica sobre o Cássio ou não? Ah, fala que ele é desarmamentista. Mas não tem nada a ver. Conversado com ele. Conheço ele já há algum tempo. Já tomou muita tubaína comigo. Tá certo? A questão de família. Ele é católico. É família. E você tem certeza que vocês vão gostar do trabalho dele no Supremo Tribunal Federal. E mais ainda, eu vi uma notinha aqui hoje até... Até que eu olhei e falei, não é que o cara tinha razão, pô? Quem indica pro Supremo não sou eu. Quem indica é o Senado Federal. Eu encaminho, por exemplo, aqui. Eu pego, por exemplo, aqui o nosso prezado ministro aqui do transporte, o Tarcísio. Eu indiquei o Tarcísio pro Supremo. Chega lá, chega no Senado, eles podem não gostar do Tarcísio. Esse cara aqui me interessa por tal motivo. E o nome dele é rejeitado. Vocês lembram há pouco tempo... Olha, presta atenção aqui. Você que tá me assistindo aí que tá duvidando de mim ainda. Presta atenção. Olha, o ano passado todo, até mais ou menos abril desse ano, vocês queriam quem pro Supremo? E me acusavam. Vocês queriam o Sérgio Moro pro Supremo, não era isso? Vocês não queriam o Sérgio Moro pro Supremo? E me ameaçavam no Facebook o tempo todo. Se não for o Sérgio Moro pro Supremo, acabou. Acabou, acabou. Agora, você quer que eu troque o Castro pelo Sérgio Moro? E daí? E daí? O famoso, e daí? Quer que eu faça o quê? E daí? Quer que eu faça o quê? Responda aí. Vocês querem o Sérgio Moro pro Supremo? Será que ele vai ser o ministro lá, que vai ser leal às nossas causas? Será que ele vai ser aprovado no Senado Federal? Quer falar o que aconteceu? A questão de amizade. É uma coisa importante, né? É, o convívio da gente, né? Eu vou indicar, no ano que vem, o primeiro pré-requisito, tem que ser evangélico, né? Terrivelmente evangélico. Outro, tem que tomar tubaína comigo. Não adianta chegar um currículo aqui, agora, aqui, maravilhoso, 10. 10 o currículo, né? Indicado aí por autoridades, autoridades, 10. Mas, se eu não conheci, eu não conheci, eu não vou indicar. O meu compromisso é com um evangélico. Você é evangélico, professor? Você é evangélico, professor? Eu sou católico. Você é católico? Filho de mãe evangélico. Tem algum evangélico aqui? Eu. Virou evangélico? É, Hélio? Olha lá, Hélio. Por que evangélico? Porque eu tenho um tremendo respeito, né? Por mais de 30 milhões, mais de 30% do evangelho no Brasil. Eu acho que tem uma pessoa lá dentro. Quando no passado falava que tinha que ter um negro, tinha que ter uma mulher, ninguém falava nada. Quando eu falo que tem que ter um evangélico, mas não é só porque é evangélico. Ele tem que ter conhecimento de causa também. Ele tem que transitar em Brasília. Ele tem que conhecer gente do Supremo, conhecer o Parlamento. Eu quero botar uma pessoa lá, não é para votar certas coisas e perder por 10 a 1 tudo. Ah, eu votei contra. Não, eu quero que essa pessoa vote de acordo com as suas convicções, de acordo com o interesse aí dos conservadores, mas que busque maneira de ganhar alguma coisa lá também. Não adianta você chegar lá, mude e sair para lá. Sim, não, sim, não. Não, eu quero que ele converse. Outro dia, naquela sessão secreta, que foi o ar aqui, né? Independente de nós, não teria sido mostrado, né? Trouxe dor de cabeça para a gente. Fizeram um vídeo de 30 segundos, né? Os melhores momentos. Tinha 29 palavrões, meu, 29. Você recebeu algum palavrão lá, não, né? Não, não. Enquanto você estivesse faltando tudo por aí, você não tem problema não, tá? Tá certo. Mas ali naquela sessão, vale a pena ver de novo, quem não viu, que muita coisa aconteceu ali. Eu falei, olha, tem gente na esfera dos poderes aqui em Brasília que não sabe o que é feijão com arroz, não sabe o que é sentir o povo, né? Sentir o bafo do povo na rua, tá certo? Dar um abraço, tomar uma Coca-Cola, tomar um picolé, levar um beijo, babadas aí na cara. Levei uma xixizada de cachorro hoje, pô. Cachorro ingrato. Dei, estão dizendo porque ele estava com a camisa do Palmeiras, pô. Sempre. Eu vou reclamar para o Felipe Melo aqui. Vou ligar o Felipe Melo e reclamar depois ali, tá certo? Então, pessoal, Essa pessoa que eu quero botar lá é uma pessoa que leve esse tipo de conversa com os ministros. Não estou acusando o ministro lá de não conhecer o povo, nada disso. Mas que converse isso aí. O Supremo vai decidir o marco temporal. Não basta apenas o advogado de relator de União agora, que é o Levi, ir lá e fazer uma tremenda defesa com palavras bonitas, que é uma pessoa extremamente educada e culta, o Levi. Me apaixonei por Levi eternamente nos primeiros momentos que eu ouvi. Então, até que ele surpreendeu, né? Quando mandei o André para a Justiça, né? Eu falei, André, quem é o teu reserva aí? Não, eu tenho o reserva lá, mas conversamos, descobrimos que o Levi estava na PGFN, Procurador Geral da Fazenda Nacional, e que era dos quadros. Daí chamei o Levi, bati um papo com ele rapidamente. Levi, quer ser ministro? Ele se assustou, pô. Que geralmente isso aí... Você vai contar como é que foi o teu casamento também, né? Foi um negócio que é muito discutido com muita gente, não sei o quê, com partidos, com outros ministros, aqui e lá. E foi na hora, pô. E está dando muito certo. A pessoa excepcional está fazendo a minha defesa, no caso aí da suposta interferência junto ao Supremo Tribunal, junto à Polícia Federal. Alguns reclamam, né? Tem que ser mais decisivo, tem que dar pancada. Não, o trabalho não é dar pancada. Quem dá pancada é o general Fernando, pô. Está certo? Não é ele. O general Fernando defesa, não é ele. Está certo? Se eu botar o Fernando para me defender, daí vai ter tiro, pô. Então ele tem que defender dessa maneira, pô. E nós somos civilizados aqui. Ninguém vai partir para agressão, nem nada. Como é que foi o teu escolho? Tu lembra? Lembro. Como é que você casou comigo? Fala aí, conta aí, conta aí. Bom, primeiro uma toma de amigos me levou até o senhor, né? E o senhor me fez a seguinte pergunta. E aí, está pronto para esse negócio? Eu não queria isso para mim. Falei, estou pronto. Por quatro motivos. Tenho experiência com esses problemas, sei o que tem que ser feito e sei como fazer. Ponto. Aí, tá bom. Mais ou menos isso. Eu quero confessar aqui. O Tarcísio foi o terceiro nome, Tarcísio. É, o terceiro nome. Então tinha um que... Ele falou, olha... Suplente do suplente. Não vou falar o nome que tem. Um cara muito bom também, mas eu tenho uma capivara. O que é capivara? É um processo, né? E por ver a justiça do Brasil, a justiça que demora muito é uma injustiça. As pessoas ficam aí 10, 15, 20 anos com o processo que vai ser equivocado lá na frente. Então tem certas coisas que a gente gosta de ter serenidade. Eu sou réu do Supremo. Apologia e estupro. Estou ralando há, acho que 10 anos. Quem é a garotada tem 20 anos. Hoje em dia, quando tinha 10, não sabia o que era isso. Hoje em dia, fala, pô, Bolsonaro, apologia e estupro. Qual é desse cara? Tá certo? Mas tá lá. Gostaria que fosse julgado logo. Resolve logo esse problema, né? Condenado, com todo respeito, não tem cabimento. Uma briga com aquela deputada lá do Rio Grande do Sul que me chamou de estuprador. Mas é um processo que fica o tempo todo de... Eu passei anos sofrendo com isso aí. Acusado aí de apologia e estupro. Defende estupro de mulher bonita. Mulher feia, não. Inacreditável o que acontece aí. Como tem uma ação do Dano Moraes, levanta em conta juros com ação humanitária, tem 500 mil reais. Associação de Lésbica de Niterói. Na segunda instância, eu perdi no Rio. Acredito, Arcísio, olha só. Na segunda instância, né? Eu falei porque não ia numa parada do orgulho gay. Porque acredito em Deus, família, isso aqui lá. Eu nem gosto de tocar mais nesse assunto. E daí a Associação de Lésbica falou que ofendi a família de homossexuais, tá certo? Na segunda instância, o relator pediu o arquivamento. O Ministério Público pediu o arquivamento. E eu perdi por 3 a 2. Tá no STJ. Tá em 500 mil. Quer dizer, se eu perder essa ação um dia, tá certo? Eu não sei como é que eu vou pagar. Eu vou ter que vender alguma coisa ali ou sacrificar o que eu tenho na poupança. Eu devo ter mais ou menos a minha poupança aí, tá certo? Mas tudo bem. Vamos tocar o barco aí. Eleições, né? Por que eu falei que não pretendo entrar em eleições municipais no corrente ano, no tocante a prefeituras, né? A não ser que haja uma excepcionalidade, para evitar problemas. São Paulo tem meu candidato. Você já sabe. O dia o Zé Maria falou na Jovem Pan aí que nós sabemos que é fulano de tal. Eu tenho uma candidata também, um gordinho lá em Belo Horizonte. Um gordinho. Eu já falei para ele, se ele ser prefeito, ele vai emagrecer, porque ele vai ver que a barra é pesada. Mas esse gordinho tem competência para desembocar a prefeitura. Sabemos lá que o atual prefeito está muito bem. Tá certo? E quem vai escolher é o povo de Minas Gerais. Tem um excelente candidato também em Santos. Não vou falar o nome de ninguém aqui. Gosto muito dele. Lá atrás ele deu uma decisão na questão do Carandiru lá, que para mim foi excepcional. Ele teve uma coragem, porque era injusto o que o pessoal passava nesse episódio lá de Carandiru. Gosto muito dele. E Manaus também. Tem um careca lá que eu gosto muito dele também. Eu posso falar careca? Ele é meu irmão, meu irmão mais novo. Tem tudo para ser um excepcional prefeito. Mas eu não quero abrir. Porque caso venha a abrir, em Manaus mesmo pode ser que apareça outro candidato lá. Também bom, pode ser. Eu não conheço o pessoal. Eu, presidente, estava fazendo campanha para o careca aqui. Faz aqui para o Magrelo aqui também. E eu tenho um país para administrar. Não é fácil os problemas. Estamos aí correndo a Brasil, tirar dinheiro de onde tem, não tem. Estou correndo atrás. Nós sabemos, como eu fiz uma notinha esses dias aí, nós sabemos que janeiro, em fevereiro do ano que vem, acaba em dezembro o auxílio emergencial. E a economia pode não ter pegado até lá. Então nós temos 38 milhões de informais. Atualmente chama de invisíveis. O número cresceu um pouquinho mais do que isso. E nem todos vão conseguir voltar ao mercado. Olha a questão do futebol. O Ministério da Saúde deu um parecer favorável para a volta das torcidas. No primeiro momento, 30% da torcida. E depois, quem nos pediu foi a CBF. E depois resolveu, a própria CBF resolveu, ouvindo um governador aí, tá certo? Ouvindo aquele de sempre, tá certo? Que gosta de aparecer, fica o tempo todo, fica em casa, bem engomadinho, né? Fica em casa, fica em casa, tá certo? E resolveu então adiar a volta. Agora, vamos ver as praias super lotadas no final de semana de novo. E a questão do vírus, o pessoal vai entendendo devagar que devemos tomar cuidado, mas em especial com as pessoas mais idosas, tá? A questão que tem doenças, né? Comorbidades. E o objetivo do fica em casa não era evitar que você pegasse, era evitar que um grande número de pessoas pegasse muito próximo, num espaço de tempo muito pequeno, e fosse para os hospitais para ser entubado, porque o tratamento era entubar. Por isso aquela compra dos respiradores. Por isso, né? Aquelas compras, né? Vão pagar 200 mil para o respirador, porque justifica. Não tem licitação. Estamos em calamidade pública. E o pessoal meteu até o sovaco na jaca, né? E tá com problema por aí. Tá com problema por aí. E agora estamos vendo que os hospitais de campanha, acho que quase todos já foram desativados. Lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, gastaram 800 milhões com dois ou três hospitais de campanha. Um gasto... Poxa, você pega 800 milhões, investe na saúde do Rio de Janeiro, você moderniza todos os hospitais. Federais, estaduais e Santa Casa. Faz uma festa lá. Gastou-se uma fortuna. O que é mais grave ainda, Ogilto, vai que você é veterinário, Ogilto, você entende um pouquinho do assunto, né? Se você deixa o animal preso num corralzinho, o que acontece com ele? Engorda, né? Ninguém tá chamando ninguém de animal aqui, não. Por favor, tá? Mas esse Fica em Casa aumentou o número de obesos. E a obesidade, um sinônimo do que, Ogilto? Falta de saúde. Problema de saúde que vai ter. Tudo é agravado. Muitas doenças foram represadas. O animal causado fica doente. Fica doente também. Não sei como é que fica com o animal, com esse manjo. O ser humano aqui tem depressão. E mais ainda, né? Mais umazinha aí pra vocês aqui, pra quem não acreditava no doutor Jair Messias Bolsonaro aqui. A Sociedade Europeia de Cardiologia, falou o quê? Falou o quê? O quê? Que a hidroxicloroquina não causa arritmia. Vocês lembram daquele primeiro ministro da Saúde lá atrás? Causa arritmia. Fica em casa. Quando tiver com falta de ar, daí você vai pro hospital. Vai pro hospital pra receber. Eu acho que o testar de óbito deve ser, né? Certo? Então não causa arritmia. Se causar, se tem alguém de Manaus aqui, um manauara aqui, um cava da peste, não, Manaus, Amazônia, cava da peste não. Ninguém aqui. Mas o pessoal da região amazônica, especial o pessoal do Exército, né? Que nós temos o nosso laboratório quimofarmacílico do Exército, fabrica muito a hidroxicloroquina, porque é usada pra malária. Tem gente que usa até como forma preventiva. O pessoal nosso, do Brasil, quando vai pra missões aí na África, já teve no passado, o cara leva lá a cartela da hidroxicloroquina no bolso. Você já tomou o Exército, ou não? Não. E se pegar o vírus? Vou tomar. Mas o que? O médico sou eu? Não. Vou procurar um médico. E se o médico falar aqui, eu não dou o Exército, vai fazer aqui. Vai, vai. Eu procuro o... Ah, bom. Ah, bom. O meu médico não titubeou. Quando eu tive o sintoma, na hora... Alguns falam que eu tomei, depois eu pedi a receita. Não é verdade. Não é verdade. Tá certo? Ele deu a receita, foi pra cara dele, daí, quer voltar pra tropa? Ele falou, não, então... Quer ir pra Niwak com o Cid? Eu tô fazendo um pacotão aqui, o Moza, que é o primeiro sargento, é o primeiro tenente, vai tirar a oficiologia, que nunca tirou, né? Primeiro tenente que é a O, o Cid comandante, e o médico aqui da presidência, pra Niwak. Com todo o respeito, Niwak mora no meu coração, pô, vi três anos maravilhosos lá em Niwak, 79, 80, 81, tá? muita guavira, a carne lá era mais ou menos um terço do preço no resto do Brasil, né? E tinha churrasco todo dia, é impressionante. Você tinha que falar, hoje não quero churrasco, é baratíssimo, e com mandioca. Eu só não me acostumei muito com o tal do tereré. Sabe o que é tereré? É aquele... O chimarrão do gaúcho é aquele chimarrão de cabra da macho, né? O gaúcho macho. Pega uma cuia ali, o tereré é geladinho, mais devagar um pouquinho. A pessoa costuma tomar logo depois do almoço pra dar uma torada. Não sei como é que é no Paraguai, né? Morei na... Niwak é quase de Vila do Paraguai, era considerado a guarnição especial da primeira categoria, né? E quando tinha... Todo mês ela tinha entrado ali, juntava com a sargentada também, a gente fazia um comboio, ia ficar um dia todo ali ou em Bela Vista ou em Ponta Porã, Pedro Rã Cavaleiro, ia comprar umas moambinhas ali, gastar um dinheirinho e voltar. Agora, impressionante, ali no Paraguai, de meio-dia às duas da tarde, fecha o comércio, o pessoal toma o tereré lá e vai dormir, pô. Não sei se continua assim ainda. Então, pra falar com o marido, ele quer falar comigo, o companheiro do Paraguai, já sei qual é o assunto, da minha parte está safo, nós vamos reabrir aqui a Ponte da Amizade. Além da Ponte da Amizade, é assim, que está acontecendo também lá? Segunda Ponte de Foz, está 40% executada, fora a ampliação do aeroporto de Foz do Iguaçu. Vamos dar a chegada lá? Vamos embora, vamos embora que... Quem sabe nesse dia aqui, talvez eu converse com o marido amanhã, a gente acertando, a Ponte do Murtinho é outra ponte. É outra ponte, é a segunda. Tem uma primeira que é, eu acho que é dentro de Foz, dentro de Foz. Dentro de Ponte do Murtinho. a gente pode, a gente vai na Ponte da Amizade, vai ter a finalidade de abertura, e depois... Vai ver a obra. Ponte do Murtinho não dá, porque é muito longe, né? Mas na outra ponte, essa que está 40%... A Ponte do Murtinho está com projeto em execução, né? O lado paraguaio é responsável pela ponte, eles já estão fazendo projeto, e a gente contratou o projeto já dos acessos, da ligação para a ponte, nós vamos fazer um outro corredor bioceânico lá. E Foz do Iguaçu está bombando, 40% de obra executada, estão trabalhando em três turnos, é uma obra bonita de ver. Vale a pena. O senhor esteve lá na Peda Fundamental? Eu vi a planta, eu vi a maquete, mas é coisa de primeiro mundo, né? Aí o senhor vai ver a obra e daqui a pouco vai ver a inauguração. Olha, pessoal, vamos lá. O Tarcísio falou que o Ponte do Santos está dando lucro, né? Está dando lucro. Qual o recurso que está fazendo essa ponte com o Paraguai? Quem sabe, Tarcísio? Itaipú Binacional. Itaipú Binacional. Quem é o diretor da parte brasileira? Nosso general civiluna. General civiluna, que foi ministro de defesa do Temer. O Temer, inclusive, me plagiou, né? Antes de ser presidente. Eu falava, eu vou botar um quarte-seira com ministro de defesa. O Temer pegou e... Eu acho que ele me ouviu falando. Eu tenho que agradecer o Temer. O Temer cumpriu de forma excepcional. Me desculpa, Temer. Aquela missão lá no Liba, né? Você foi nos representar lá. Depois daquele lamentável incidente, né? Daquela explosão lá no Porto que matou algumas pessoas, desalojou muitas outras, mutilou outras, uma coisa terrível. Ele foi com o avião KC 390 nosso, mais o meu avião presencial, tá certo? O KC foi levando algum material pra lá pra atender emergencialmente com alguma coisa. É mais uma sinalização do que... Que pela quantidade podiam levar muito pouco no KC. É muito pouco, porque a viagem era muito longa, né? E daí, em vez de você usar, se não me engano, as 23 toneladas de carga, você tem menos, porque você vai ter que encher com combustível pra poder romper o Atlântico. que o Michel Temer fez uma... Você apresentou muitíssimo bem lá, sou grato ao presidente Michel Temer. Tá certo? Isso aí? Isso aí, vamos visitar o Fábio Iguaçu. Vamos visitar o Fábio Iguaçu. Vamos convidar o Temer, bora? Bora. Vamos convidar o Temer pra lá. Eu queria falar do Temer, eu ia falar alguma coisa, esqueci do Temer, hein? Durante o mandato dele. Nessa visita forte, temos que ir. A palavra de lá vem, presidente. Itaipu, tá? Então, Itaí, ele botou, obrigado aí, ele botou lá o general Silvio Luna como ministro da Defesa, fez um excelente trabalho, como está fazendo o João Fernando também. Vamos ter a resposta daqui a pouco do nosso querido brigadeiro Bermúdez sobre o concurso ali, não coincidi, IME e AFA. Vamos fazer uma data diferente ali pra dar pra garotada que estudou jogar nas duas ali, tá certo? Já não tinha aí, né, presidente? Tem que fazer um bom trabalho. Ah, o Silvio Luna de engenharia? É, é de engenharia. É de engenharia, então podia ser, né? Mas o presidente é de atilharia. É a melhor arma de todos. Pessoal, tá terminando aqui. A gente lamenta aqui aquele debate lá nos Estados Unidos, o Trump e o Joe Biden. Foi? Joe Biden. Em um dado momento, o Biden falou que ia conseguir, junto ao mundo, 20 bilhões de dólares pra dar pra gente, pra gente acabar com o incêndio na Amazônia. Então, ele ia impor sanções econômicas pra nós. A gente lamenta porque depois de anos de uma certa animosidade, né, de não, de uma, de uma, de um trabalho de Itamaraty não muito profícuo, tá certo? Pessoal de esquerda sempre acusando os Estados Unidos dos problemas internos nossos aqui do Brasil. Nós restabelecemos essa diplomacia em sua plenitude, tá, com o Trump. logicamente, a pandemia atrasou outros projetos que tínhamos com o governo americano aqui no Brasil, tá certo? E também, né, nós tivemos, além da pandemia, e eleições agora lá nos Estados Unidos. Então, o Biden, não sei se foi pra ganhar voto, agora eu vi, hoje vi um vídeo num comentário sobre os números que ele falava no debate, não batia coisa com coisa, falava absurdos, tá certo? E ele querendo aí, o Biden parece que, né, querendo romper, para romper até o relacionamento com o Brasil por causa da Amazônia. Sabemos que alguns países do mundo têm que ter a Amazônia e nós temos que fazer o quê? Dissuadirmos disso. E como é que você faz a dissuação disso? É ter umas Forças Armadas preparadas. Mas as Forças Armadas foram sucateadas ao longo dos últimos 20 anos. Parece que a intenção era humilhar os militares para que um projeto socialista pudesse ser mais fácil ser implementado no futuro, não atingir o seu objetivo, apesar do sucateamento das Forças Armadas, tá certo? E nós começamos a recuperar isso aí, mas não é fácil. Forças Armadas custa dinheiro, mas eu entendo que Forças Armadas é investimento. Então, estamos fazendo o possível. Ano passado não foi contingenciado nenhum recurso para Forças Armadas. Parte da milha de esquerda, ou melhor, toda a milha de esquerda critica o tempo todo até a defesa vai gastar mais que a educação. O tempo todo essas besteiras, não interessa se vai gastar mais ou se vai gastar menos, ela tem que atingir esse objetivo. Porque se um dia algum país, uma potência, resolver fazer uma besteira aqui no Brasil, você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Aí fica quieto, né? E daí? E daí? Você vai fazer o quê? Aí meter o ralo no meio das pernas, certo? E nós temos que tratar a questão das Forças Armadas com carinho, não é porque... Ah, porque o cara é capitão. O Tarciso também é capitão, pô. Ele não está asfaltando nada de verde oliva a estrada dele, está asfaltando com asfalto preto, aí está fazendo a parte dele. Agora, se tiver alguém melhor que o Tarciso, pode vir aqui se apresentar que eu troco o Tarciso agora. Como no começo da transição, eu tinha escolhido o Paulo Guedes, e aí chegou um cara um gordinho lá pra mim, né? No acordo aí nós temos três ministérios. Falei, acordo com quem? Com o mesmo? Mas eu te dou três ministérios. O primeiro da economia, traz teu cara aqui, bota o Paulo Guedes aqui, vamos trocar uma ideia aqui, vocês dois, fazer um debate aqui só nas três, se você for melhor, troca agora. O cara não gostou. Eu não citei você que eu te conhecia naquela época ainda, né? Mas citei outro nome, mas se for melhor, troca agora, sem problema nenhum. O que eu quero é que bote alguém no ministério que me tire problema da cabeça. Eu não sou o cara que tem que saber de infraestrutura. É você, pô. Você que rala. Se bem que está esquisito, eu estou mais mal do que você, né? Eu acho que estou ralando mais do que você, tá sendo? Você não acha mal da cena? Isso vai mudar. Isso vai mudar. Eu vou cobrar, hein? Terminando aqui, parabenizar aqui a ministra Tereza Cristina, juntamente com o nosso Pedro Guimarães da Casca, Econômica Federal, lançamos aqui um novo um plano, né? Um projeto para beneficiar o pessoal da reforma agrária. Foram, então, aproximadamente 300 e... meu Deus do céu. Nós estamos atendendo a 10 mil famílias do campo. É um acesso a um crédito habitacional para construir casa, ser 34 mil, ou para reformá-la, metade desse valor aqui. O dinheiro é diretamente no cartão do beneficiário, não tem intermediário, faz o acento para lá receber. E nós vamos atender 10 mil famílias. Se não me engano, 340 está aqui, mas se não me engano, 340 milhões de reais. Então, é o Minha Casa, Minha Vida, né? Antigamente, que já tinha para o campo, mas não era implementado. Então, está sendo implementado para o campo aí. Tem pergunta aí, Silvio? Sim, senhor. Mas o pessoal da Jovem Pan está... Sim, senhor. O Augusto Nunes está trabalhando. Voltou a trabalhar? Está de férias, não? Sim, senhor. Voltou. Até que enfim, Augusto Nunes. Fiquei sabendo que pegou três e meias de férias, não é? Sai da frente aí, o Vuduzinho. Estou o Vuduzinho na frente aqui. Facebook, 24 mil. YouTube, 17 mil. É o nosso aí, né? Depois tem Pigo Nuzido, Augusto Nunes, 65 mil. Jovem Pan News, 17 mil. Pô, nós temos que passar aí a turma do Augusto Nunes, pessoal. Agora, quando acabar aqui, vai lá na Jovem Pan, que os comentários lá são realmente com muita... com muita responsabilidade. E de vez em quando a gente erra também. Há uma crítica da parte deles. Dez, se eu quero ser criticado, sim. Mas a crítica é com responsabilidade. Não é como a grande parte da mídia faz, né? Se erra uma palavra aqui, é a brincadeira do cachorro que eu fiz, já vamos falar com maldade, né? Cachorro urinou no presidente, vamos falar um montão de maldade aí, não é? Vamos lá. Pronto, hein, Cílio? Augusto Nunes. Augusto Nunes. Fala, Augusto. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro Tarcísio. Ministro, eu queria saber quais são as principais obras físicas programadas para 2021? É até difícil responder, Augusto. Boa noite aí, um abraço para você, mas é porque é obra pra caramba. Então, eu vou até começar dizendo que amanhã a gente vai estar indo para o norte, vamos lá visitar a ponte do Abunã, já vendo como é que está e preparando o terreno para a inauguração que a gente deve fazer lá em dezembro, presidente. Aquela ponte que os mototeiros... Qual rio que é? É o Rio Madeira. É o Rio Madeira. Mas é uma ponte importante, é no estado de Rondônia, mas é importante, sobretudo, para o Acre. Quando a gente for para lá, você vai falar alguma coisa da ponte do Xingu também, é isso? Xingu a gente vai dar ordem de serviço ainda esse ano aí, vamos contratar. Os caminhoneiros, habitantes das duas cidades ali do lado, fizeram um comunicado para nós, falei, Tarcísio, dá para resolver, existe a viabilidade econômica, você investir nessa ponte, não sei quanto seria, 200 milhões, talvez, não sei, por aí, né? Compensa o fluxo do que se produz na área? Ele falou que compensa, então, o Tarcísio deve assinar o protocolo aí de... Mas aí tem muita coisa, por exemplo, 230, que é a Transamazônica, a 422, que vai para Tucuruí, que no final das contas é uma ligação lá para o porto de Vila do Conde, mas temos a duplicação da 304 no Rio Grande do Norte, 116 no Ceará, 135 no Maranhão, 135 no Piauí, 235 no Piauí, 343, 316, a recuperação da 222, 116 na Bahia, a conclusão da 135 na Bahia, a duplicação da 101 Nordeste, a ferrovia de integração Oeste-Leste, 381 Minas a gente acaba esse ano, nós temos aí o início da ferrovia de integração Centro-Oeste, que a gente obteve a licença ambiental agora, a licença de instalação, aliás, o IBAMA está ajudando muito, viu, presidente? As licenças estão saindo, eu queria registrar isso aqui. O IBAMA não atrapalha mais, pessoal. Por isso que o Ricardo Barros apanha. É só por isso que ele apanha, porque não atrapalha mais. Antigamente o IBAMA servia, com todo o respeito, para multar os caras, mais nada. O que eu falei para o Ricardo Barros? Tem que multar? Vamos multar. Mas o primeiro contato é divertir, poxa. Não pode o homem do campo ficar com medo do pessoal do IBAMA. Então, essa que é a orientação. Não fazemos tudo o que nós podemos, porque tem foco de pessoas ainda, que algumas pessoas, que querem atrapalhar o governo. Mas tudo bem. E aí tem 470 Santa Catarina, 280, 493 Rio. Eu não vou falar todos, porque senão eu vou esquecer de alguma. Ferrovia. Ferrovia, Tarsir. Tarsir, o Augusto, fala ferrovia para o Augusto. Então, vamos lá, Augusto. Ferrovia, a gente vai ter o início da construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste, que vão avançar na FIOL. A gente vai unir a FICO e a FIOL. Significa que o cara vai sair lá do Mato Grosso e vai chegar no Porto de Ilhéus. A gente já vai ter a Norte e Sul pronta, operando ano que vem. Então, vamos ter aquele canal, aquela coluna vertebral ferroviária. Desde o Porto de Itaquia até o Porto de Santo, vamos ter outra, saindo de Água Boa, indo até Ilhéus. Tem a prorrogação da Malha Paulista, extensão da Malha Sul para o Mato Grosso do Sul, extensão da Malha Norte para a Lucas do Rio Verde. Ferrogrão, que está indo bem. Nós temos investidores e vamos acertar esse contrato. Outra pergunta aí. Não sei que hora vai acabar o programa do Pigo nos Is. Outra pergunta aí. Fiuza. Fiuza. Fica lá chato, hein? O senhor, ministro Tarcísio. Ministro, nós tivemos esse ano o Porto de Santos batendo recordes de atividade. O que foi feito? Quais foram as principais medidas de reforma no Porto para que isso acontecesse? Quais são as perspectivas adiante? Obrigado. Obrigado, Fiuza. Eu acho que a grande transformação foi botar lá uma equipe profissional. Eu sempre ressalto que foi uma atitude, um ato de muita coragem do presidente Bolsonaro fazer essa quebra de paradigma. E isso realmente faz toda a diferença. E, obviamente, essa equipe está trabalhando muito duramente para dar resultado. Então, primeiro, nós acertamos os passivos, aprovamos uma nova poligonal para o Porto de Santos, aprovamos um novo plano de zoninhamento. Então, o Santos tem hoje PDZ novo, tem poligonal nova. Estruturamos, então, como é que o Porto vai funcionar em clusters de carga e isso está permitindo esse aumento expressivo. Houve uma grande profissionalização que está trazendo aí um ganho operacional muito grande e o Porto está atendendo as demandas do agro, da indústria, está indo muito bem. Cid, outro exemplo. Vitor Brown. Boa noite, ministro Tarcísio. Boa noite, presidente. Obrigado pela entrevista. Ministro, nas últimas semanas subiram muito os preços dos materiais de construção. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, já explicou que não se trata da volta da inflação, que é uma alta pontual que foi provocada pela liberação do auxílio emergencial e com dinheiro no bolso as pessoas procuraram mais alimentos e materiais de construção e por isso os preços desses itens acabaram subindo. Mas, de qualquer maneira, diante disso, diante desse aumento de preços dos materiais de construção, é possível que haja uma demora ou um encarecimento de obras que estejam em andamento, ministro? Obrigado, boa noite, boa noite, presidente. Não, não vamos ter demora e, na verdade, nada diferente do que a gente já faz todos os anos. Há algum aumento pontual de alguns produtos, alguns materiais de construção e há queda de preço de outros. no final das contas, isso tem previsão já contratual. Todo ano, no aniversário dos contratos, a gente faz uma análise de como as famílias de materiais de construção se comportaram e a gente faz os ajustes, o reajuste contratual é uma coisa devida, prevista na legislação. Isso não vai impactar aquilo que já estava previsto em termos de orçamento, em termos de ajuste, não tem nada anormal, fora da curva, é extraordinário que provoque aí uma necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro e isso não vai ter impacto nem nos cronogramas. Aliás, entregamos já 66 obras neste ano de 2020. Só no mês de setembro, na média, uma obra entregue a cada três dias. Então, os cronogramas estão andando muito bem, o Benito já está virando um bi por mês de produção. Uma curiosidade aqui, é o Vitor Brau? É o Vitor Brau. Vitor Brau, uma curiosidade aqui. Uma dessas viagens minhas, eu percebi umas casas lá com tijolo e um cimento, salpicado de cimento. Eu comecei a conversar com o pessoal. Resumindo, tinha casa ali que moravam cinco pessoas dentro, todos adultos, de uma renda baixíssima. E quando veio o agilho emergencial, cada um passou a ganhar 600 reais. Então, aquela casa pobre, de pau a pique, 3 mil reais. Uma parte desse dinheiro, o pessoal comprou tijolo e comprou telha, tirou o zinco e botou uma telha para não esquentar tanto em casa durante o sol. E, em consequência, esse material faltou no mercado. No Nordeste, está conversando hoje com o pessoal do Nordeste e foi comigo lá, com o senador Fernando Bezerra, com vários deputados federais, eles falaram para mim que não tem mais material de construção no Nordeste. O pessoal mais humilde com esse dinheiro que entrou, a família entrou 1.200, 1.800, 5, um múltiplo de 1.600 qualquer e acabou investindo nessa área para o seu conforto, para ter mais tranquilidade em casa, mais segurança até. Então, aí sim, fugiu, acabou o material. A questão de arroz, hoje que nós paramos ali, não sei se foi em queimada, paguei emissão para o carro da peste, vai lá dentro, está no meu telefone aqui, fotografa ali o saco de 5 kg de arroz. e nós está fotografando ali por alto e vou agora amanhã dar uma estudada nos preços lá de queimadas, com aqui de Brasília. O que aconteceu? Quando há uma notícia, vamos supor que eu fale aqui agora, vai faltar café, vamos supor, vai faltar café. O que, eu falando, imagina a repercussão que vai dar. O que vai acontecer? Todo mundo vai comprar café, vai agora no supermercado comprar café, vai faltar café, vai sumir café, vai sumir café, o que acontece com o preço? vai subir. Em parte, faltou arroz, sim, faltou arroz, não tanto assim, mas a corrida ao supermercado fez subir o preço. O que nós fomos obrigados a fazer? Ouvindo, obviamente, a Tereza e a Cristina, eu não tomo nenhuma decisão sem conversar com o respectivo ministro. Resolveu importar 400 mil toneladas de arroz, eu acho que vem dos Estados Unidos. E uma coisa importante também, estou aqui, é o, como é que é o nome do seu? é um programa nosso aqui para atender empréstimo para a agricultura familiar, Pronaf, Transmitino me disse ontem que o dinheiro foi todo embora já. Então, o que acontece? O povo está pegando empréstimo do Pronaf também para outras, 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 outras linhas de crédito que temos lá no Banco do Brasil, em especial, e vai vir uma super safra aí. Então, a perspectiva nossa, final de dezembro, começo de janeiro, tem muito arroz no mercado. daí o preço volta à sua normalidade. Alguns perguntam sobre aquela, aquela reserva, como é que é o nome, não sei, estratégica, como é que é o nome? Não, reserva estratégica de alimentos? Você, controle, não, controle de alimentos, você guarda, armazena no canto o alimento ali, reserva, reserva estratégica, não está errado, mas tem um nome, tem um nome específico do tocante, é esse daí, está certo? Nós temos aí, mas só que a procura foi demais, estoque regulador. Estoque regulador. Foi demais, está certo? Agora, o que acontece? Alguns falam que tem que tabelar, não vai tabelar, nós já sabemos o que acontece com o tabelamento, olha a Venezuela, lá está tabelado, não tem. No Brasil, enfrentamos outros planos econômicos do Brasil, onde o outro tabelamento, o que aconteceu? Sobe do mercado, está certo? Então, a nossa política é livre mercado, seguir a linha do Paulo Guedes, o Paulo Guedes continua 99,9% aí de confiança comigo, eu deixo 0,1% porque eu quero mudar alguma coisinha, eu falo com o EPG, pô, não é 100% não, pô, é 0,1%, entendeu? Qual é, pô? Você quer tudo para você? Está muito goloso, tem que ver que você vai ficar goido igual o Tarcísio aí, pô, eu não quero você engordando não, o EPG. Então, ele é o cara da política econômica, tá certo? E a palavra final é dele, ponto final. Tem mais aí? José Maria Trindade. José Maria. Pois não, muito boa noite presidente Jair Bolsonaro, boa noite ministro Tarcísio. Ministro, o senhor é um dos mais citados, inclusive no Congresso Nacional, como símbolo aqui na esplanada de competência e de solução de problemas e tal. Como é que o senhor está lidando com o Congresso Nacional, com deputados e senadores que sempre tiveram aí esta área como fetiche, como um interesse muito grande de investimento, como é que o senhor está lidando com o Congresso Nacional nesse setor de investimentos e obras? José Maria, obrigado pela pergunta com muito respeito. No final das contas, os interesses são convergentes, eles querem levar a política pública para os seus estados, a gente quer também fazer a mesma coisa, a gente quer que as obras aconteçam, então a gente, eles trazem as demandas, trazem o senso de urgência e trazem os recursos, porque eles estão botando emendas, eles estão nos ajudando bastante com emendas para que a gente leve as obras para a ponta da linha. Essas duas últimas semanas foram semanas onde a gente fez reunião com todos os coordenadores de bancadas do Brasil, com todos os estados, justamente para combinar como que vai ser a alocação de emendas para a área de infraestrutura, onde é que a gente precisa mais e como é que a gente vai fazer essas obras, o que a gente tem perspectiva de entregar. Então a relação está acontecendo de uma forma muito republicana, muito correta, muito bacana, a gente está sentindo muito profissionalismo das bancadas e tentando até trazer isso para a alocação do orçamento. no passado, Zé Maria, você sabe disso, a emenda não era impositiva. Então o que o presidente fazia com a tua equipe? Ficava olhando o parlamentar. Ah, você quer que eu libere a tua emenda? Não pode liberar. Quer que eu libere? Então você tem que votar isso comigo. Seja bom, seja ruim. Não interessa, se não votar, não tem emenda para você. Mudou isso. Agora a emenda é impositiva. Eu votei favorável com o deputado pela emenda impositiva. Nós somos obrigados a liberar o recurso. Você pode até postergar um pouquinho, pagar os 48 segundos do tempo, mas tem que pagar. Agora, como disse aqui o Tarciso, é impressionante, acredite se quiser, a responsabilidade da grande maioria dos parlamentares ao escolher um local para apresentar a sua emenda. é coisa útil realmente. Tem parlamentar que junta 3, 4, 5 deputados daquele estado para fazer uma obra na sua região. Isso é excepcional, fenomenal. Isso nunca existiu no Brasil. Era uma briga que era de braço. Eu tive anos, Zé Maria, como deputado federal, que não apresentava, ele podia apresentar X, né? 10 milhões de mensas. Eu não apresentava nada porque eu sabia que não ia liberar, eu não vou perder meu tempo. e muitas vezes se fazia besteira com essas emendas no passado. Hoje em dia, se tiver, é uma exceção, que pode estar acontecendo lá, né? Mas realmente a responsabilidade é muito grande para os parlamentares e a gente fica feliz, né? E o pessoal, os deputados elogiam o Tarciso. Vai eu falar que vou mandar embora o Tarciso aqui? Eu estou maluco, eu vou me crucificar, pô. Vou me crucificar. É mais fácil eu pedir demissão e botar o Morão no meu lugar aí, pô. E daí que tu acha aí? Porque eu não quero ter um general com o presidente, não? Eu prefiro os capitães. Não tinha inteligência aí, não é, Fernando? Basta uma pergunta, não? Sim, senhor. Saideira? Saideira, Ana Paula Henkel. Ah, Ana Paula é a primeira vez a perguntar para a gente? Sim, senhor. Ela está no programa agora. Olha lá, Ana Paula, olha a responsabilidade, Ana Paula, com a pergunta aí. Vamos lá. Boa noite, presidente. Boa noite, ministro Tarcísio. Ministro, o senhor vê algum comprometimento nos acordos em relação à infraestrutura no Brasil com os americanos? O senhor que esteve recentemente numa produtiva reunião em Nova York com investidores, o senhor vê algum comprometimento no caso de vitória do candidato democrata Joe Biden? Olha, no final das contas, o que a gente percebe? Um senso de pragmatismo muito grande do investidor. A gente está conversando com os fundos de investimento americanos, conversa muito boa e a gente está vendo o seguinte, nós temos tudo o que eles querem, eles têm dinheiro, muito dinheiro, juros negativos, a gente tem aqui o bom ativo, nós temos estruturação sofisticada, nós temos escala, nós temos crescimento e nós temos retorno. Então, é tudo o que ele quer. Então, o que eu tenho visto, na verdade, é o americano entrando por meio de alguns operadores de logística fortes no nosso setor de infraestrutura e a gente vê isso com muito bons olhos. Então, eu espero que continue dessa forma. E, seguindo para o ensinamento, eu vou deixar isso para você ir respondendo na próxima. Está vendo que eu sou teu amigo, já que você falou que prefere capitão, eu sou teu amigo. Lá em Queimadas, que eu passei por onde lá, pelo menos duas pessoas, no meu pescoço ali, olha, a rodovia federal aqui é encheira de lombadas eletrônicas, que está cheio de parra. E daí, presidente? Então, semana que vem, na próxima live nossa aqui, não foi nessa quinta, não, no março de 15 dias, a gente vai dar uma explicação na questão de radares eletrônicos, aquele problema na justiça que você teve. Mas vai melhorar muito, hein? Vai melhorar? Soltamos a nova norma, que vai pro ar aí, vai passar a valer 1º de novembro. O radar móvel está acertado já. O Ágil, né, que é o nosso diretor-geral da Polícia Rodovia Federal, um garoto excepcional. Excepcional mesmo. Realmente acabou com aquela pegadinha de radares móveis por aí. Agora, os fixos estão, eles estão achando que está tendo um abuso na quantidade de radares fixos pelo Brasil. Eu fiquei no fundo lá, eu não mudei nada, eu continuo deputado, eu continuo capitão ali. É uma tremenda sacanagem, tá? Mas vamos conversar, vamos conversar na próxima semana para falar sobre isso aí. Para mim é uma tremenda sacanagem isso aí. Porque hoje em dia, o que acontece? Em vez do cara estar preocupado com a pista, né, com a sinuosidade da mesa, está preocupado de olhar para o mato, se tem algo escondido lá, um radar, né, atrás de uma árvore, a preocupação dele é essa, pô. Agora, ninguém quer praticar o suicídio na pista, eu acho que o cara, tinha que ser padrão americano, que o cara fica lá, até com o radar móvel escondido, o cara exagera, exagera, o cara vai atrás e pega o cara. Geralmente, quem está exagerando é o cara que é contumaz em falta dessa natureza, tu lembra do teu tempo de cadeia? Já foi punido na academia? Não. Era um cara padrão. Eu já fui, Tassi, não pô. Tinha aquelas punições boas, né, impedido na A, ICP, IA e certinho. Cama suja, nunca teve, não? Cama mal arrumada. Cama mal arrumada. Faxina mal feita no apartamento. Zinco na manga da camisa. Essas coisas a gente... Calça rasgada, nunca teve, não, Tassi? Não, calça rasgada, não. Não, calça rasgada, não. Não, aí... Furada. Teve calça furada em algum lugar, Tassi? Calça furada também, não. Em algum lugar também, não? Não. Teve nada furado na calça? Nada furado. Sem furos, sem esse negócio de furos. Vamos discutir na... Na semana que vem, não. Vou dar uma folga. Daqui a 15h, vamos falar sobre radares aqui. Tá certo? Até para dar uma explicação e uma solução, pessoal. A Jovem Pan, tá? Em nome aí do... Do mais antigo Augusto Nunes. Muito obrigado a vocês. Pessoal que está assistindo em outras redes. Sai da frente. Ô, Vultuzinho. Sai da Vultuzinho. Jovem Pan. Foco do Brasil também. Tá certo? É, o pessoal que está assistindo, bota na Jovem Pan, hein? Vamos assistir. Até que horas vai o pico nos dias hoje? Augusto Nunes, mais 15 minutos para você comentar. Eu vou ficar aqui para ouvir os comentários, tá ok? Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço aí. Parabéns, Flamenguistas, hein? 4 a 0. E a Forcada também. 5 a 0 aí. Devolveu. Devolveu o impacto. Devolveu.